Bom dia 23, lá no Teatro da Uneb, a gente vai estar fazendo essa palestra sobre música e drama, como os compositores durante a história da humanidade desenvolveram seus processos de trabalhar elementos dramatúrgicos dentro de uma linguagem musical. Então a gente vai falar de compositores desde o Renascimento, a Camerata Florentina, passando por Wagner, indo até Puccini, o que vem a ser o grande cinema hollywoodiano, com Ennio Morricone, John Williams, todos esses grandes nomes.